Os artistas sobre os quais eu vou falar durante todos os vídeos do mês de junho merecem destaque não apenas pelo trabalho desenvolvido na ala musical, mas também pelo fato incontornável de serem 5 jovens ambulanos médicos formados em Cuba. Digo isso com todo orgulho do mundo porque merecem esse destaque e menção honrosa. Eles são os rappers que atendem pelas alcunhas Rosson, Daniel, Leuzi, Trans e Álvaro Cartier. Todos fazem parte do grupo Anonymous JMD que existe desde 2018 e se destaca pela versatilidade, identidade visual atrativa, boa escrita, temáticas interessantes, razão pela qual até participaram na música Cheiro do Medo, do Ogivo Hino, fez parte do EP Poder e Respeito. E serão com certeza os artistas do mês de junho sendo a primeira vez que um grupo faz parte deste quadro. Qualquer informação associada ao grupo pode ser adquirida nos contatos e páginas que estão na descrição deste vídeo e por favor consumam, adquiram o material dos bois porque vale muito a pena. Já não vou prestar atenção porque quanto mais te convenço mais tu duvidas e ainda que eu trocar de mão e usar a minha esquerda escrevo melhor que as niggas. Mando barras e barro essas damas niggas eu só devia ser só ciudadidas. Niggas dizem que estão a matar mas eu não estou a morrer eu devo ter mais vidas. FIEDBACK INTERACIVO WE ARE A GIRL What's up gang espero que estejam todos saudáveis e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe uma grande novidade que pode substancialmente mudar a tua vida e tu já vais perceber do que se traz. Antes de apresentar o projeto que se avizinha vou fazer uma pequena viagem aos Estados Unidos da América em referência ao emblemático programa Shark Tank. O Shark Tank é uma espécie de reality show que congrega um grupo de empresários bem posicionados e dominantes nas suas áreas de atuação. A sua principal missão é investir em negócios apresentados pelos empreendedores que passam pelo programa em busca de um salto progressivo. Eles recebem em troca uma participação percentual caso estejam interessados na ideia ou na estrutura empresarial apresentada. Vários empresários já passaram por lá e conseguiram crescer significativamente. O programa é tão bem sucedido que tem uma missão no Brasil, em Portugal e em vários outros países. Usando o gancho dessa iniciativa, nasce o programa A Incubadora. Um projeto desenvolvido pelo jovem empresário Jared Kipungo junto da sua equipa, que caso não estejam familiarizados com o nome, é o dono da Universaria Império das Joias que trabalha com o pessoal do 2 contra 1. A ideia deste programa que estreia em breve é oferecer a pequenos e médios empresários uma oportunidade de receberem um financiamento para melhoria das suas estruturas e o consequente crescimento do negócio. O plafão de investimento vai dos 100 mil quanzas aos 3 milhões. E nós sabemos que existem muitas pessoas com ideias geniais e negócios promissores que apenas precisam deste trampolim para que consigam alavancar as coisas. E o principal ganho não é o valor monetário e sim o smart money. Um sócio que contribui com a sua experiência de mercado e ideias interessantes que podem ser um diferencial dentro do teu modelo de negócio e, muito além de qualquer coisa, o teu crescimento. Tudo em troca uma porcentagem equivalente ao valor investido que está além de ser apenas o capital financeiro. Para participar, tudo o que precisas fazer é enviar um e-mail para o endereço, uma exibição na tela e na descrição deste vídeo com os teus dados pessoais incluindo o nome, contato telefônico e o teu e-mail. Façam uma apresentação completa da vossa empresa com o nome, tipo de negócio, missão e objetivos, dados relacionados às vendas caso já estejam operacionais, número de funcionários, tempo de existência e uma pequena justificação explicando porque é que o teu negócio merece um investimento. E dentro do plafond apresentado, de quanto precisas e de quanto de percentagem estarias disposto a ceder em troca do investimento. Por último, e não menos importante, o programa será exibido no canal feedback interativo. We are a girl! E terá como apresentador o Mr. Sved de Oliveira. Então, vocês têm aqui mais uma razão para não perderem porque estamos a trabalhar com tudo para que as coisas corram da melhor forma, mesmo sem recursos de grandes estruturas. Al Jaret, o empresário que mesmo sozinho, usando o pouco que tem disponível, traz-nos essa boa nova que vai ajudar muita gente. Eu deixo aqui a minha demonstração de respeito e felicito também porque tenho a certeza que as coisas vão correr bem. Não esqueçam de caprichar nas apresentações, sejam confiantes, preparem tudo ao mínimo detalhe para conseguirem tirar do bolso do Jaret a quantia mais simpática possível e conquistar a admiração dele que será crucial para que as coisas avancem. Mandem os e-mails, por favor, a equipa da incubadora vai analisar tudo, então podem mandar infinitamente, depois vai haver um processo de seleção e serão contactados para participarem do programa. Este é só um dos projetos grandiosos que estão a caminho, vem muito mais aí, então por favor, estejam ligados ao canal para não perderem nada. Deixem um like neste vídeo, subscrevam o canal e no próximo vídeo, estamos juntos com o Zerbarinoso e ARK. Tchau! 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 Tchau!